Fala Manauara, estou aqui no condomínio Renaissance, condomínio de alto padrão, para mostrar para vocês uma casa duplex que está à venda. Contém quatro suítes, sendo três suítes com closet e a master com banheira. Então são quatro suítes, sendo uma master com banheira. O imóvel é duplex, é exatamente esta casa que está aqui atrás. A suíte master tem varanda, a varanda é ampla. O imóvel está sendo finalizado o acabamento. Em breve estará 100% concluída esta obra. Agora eu vou mostrar para vocês o detalhe desta casa. Os quartos, as suítes, a sala, o celanato polido. Para melhores informações, simulação de financiamento, arrasta aí o meu WhatsApp. Chama no WhatsApp, chama no direct para melhores informações. Segue o vídeo da casa! Então estamos chegando aqui na casa. Eu vou fazer um vídeo breve, porque a casa está em acabamento. São os últimos detalhes. Aqui eu tenho a primeira suíte, ou se quiser, um escritório com banheiro. Está toda no celanato polido. A sala tem uma parte que é pé direito duplo, que é um espaço da cozinha. Ela é integrada com a sala. Esta é a área de trás do imóvel. Nós temos aqui o banheiro de serviço. Estou fazendo um vídeo rápido. Aqui é o banheiro de serviço. Tem o vidro já aqui, separando os outros ambientes. Aqui nós temos o lavabo. O lavabo também, está faltando instalar as portas. Acabamento aí, jogo rápido. Se você já está com pressa, quer vir olhar o imóvel, entre em contato comigo aí no WhatsApp. Estou subindo. Está faltando os acabamentos aqui, da parte do corrimão. Estou dando gesso, LED. Aqui é a primeira suíte. Na verdade, é a segunda suíte. Com o closet. Aí é o banheiro. Vamos lá para a segunda suíte. Segunda suíte. Aí nós temos o closet. E o banheiro. Você vê que ainda tem escada. O imóvel está sujo. Então está aí finalizando o acabamento. Esta é a suíte master. O imóvel está recém construído. Esta é a varanda ampla. E aqui é o closet da suíte master. E a banheira que está para ser instalada. Então, para melhores informações, chama no meu WhatsApp. Valeu, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí